Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Música Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP. E nós lembramos aqui em especial os nossos doentes, os idosos, os imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Como é bom estarmos aqui. São as palavras de Pedro ao contemplar a transfiguração de Jesus. Jesus, hoje, nesta festa da transfiguração do Senhor, somos convidados a subir com Jesus ao monte para uma experiência de união, de paz e de alegria. Para uma experiência de silêncio e de oração. Depois, somos chamados a descer do monte para o mundo, para a realidade de todos os dias, a fim de transfigurar a vida daqueles que estão à nossa volta. Para celebrarmos dignamente esta festa da transfiguração do Senhor, reconheçamos que somos pecadores. a fim de transfiguração do Senhor. a fim de transfiguração do Senhor. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens prelamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Senhor Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Eterno e Omnipotente, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigénito confirmastes os mistérios da fé, com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo admirável anunciastes a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel Estava eu a olhar, quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos como a lâmpora. O seu trono eram chamas de fogo, com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria e rompei diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigi-se para um ancião venerável e conduziram-o à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. O Senhor é rai, O Senhor é rai, O Senhor é rai, O Senhor é terra, Rejubila a multidão das ilas, Ao seu redor no vãs e trevas, A justiça e o direito são a base do seu trono. O Senhor é rai, O Senhor é rai, O maldíssimo, Sobre toda a crema, Derreitem-se os montes como serão, Diante do Senhor de toda a terra, Os céus proclamam a sua justiça, E todos os povos contemplam a sua glória. O Senhor é rai, O altíssimo, O altíssimo, Sobre toda a terra, O Senhor é rai, O Senhor é rai, O Senhor é rai, O Senhor é rai, O altíssimo, O altíssimo, Sobre toda a terra, Leitura da terra, Leitura da 2ª Epístola de São Pedro, Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, Quando da sublime glória de Deus veio esta voz. Este é o meu filho muito amado, Em quem pus toda a minha complacência. Nós ouvimos esta voz vinda do céu, Quando estávamos com ele no monte santo. Assim, temos bem confirmada a palavra dos profetas, À qual fazeis bem em prestar atenção, Como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, Até que desponte e nasce em vossos corações a estrela da manhã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o meu filho muito amado, No qual pus toda a minha complacência. No qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobri com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho muito amado, no qual posto da minha complacência, escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse, Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Jesus, ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem. Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Caríssimos irmãos e irmãs, deixai-me começar pelas palavras de São Pedro. Senhor, como é bom estarmos aqui. Nós podíamos, nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham pela televisão, podíamos ter feito outra coisa logo pela manhã. Alguns, de certeza, com este calor já foram para a praia. Outros estão no café. Outros foram correr. Outros estarão a fazer outra coisa qualquer. Mas nós, nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, escolhemos uma outra parte. Escolhemos um outro espaço. Escolhemos uma outra pessoa para estarmos com Ele durante uma horinha. Escolhemos Jesus Cristo. Escolhemos, como os apóstolos escolheram, aquele que nos pode seguir o caminho. Aquele que logo pela manhã vai nos dar força para deixarmos transfigurar por dentro e irmos depois para as nossas vidas. Escolhemos, desculpem o que eu vou dizer, mas escolhemos a melhor parte. Porque nós aqui escutamos a palavra do Senhor para lá fora podermos viver, para lá fora podermos optar e ajudar aqueles que cá não vêm. Estamos a celebrar esta festa da transfiguração do Senhor. Este é o grande mistério que somos convidados a contemplar hoje como contemplaram os apóstolos que Jesus escolheu para subirem com ele ao monte. Jesus sobe ao monte Tabor, acompanhado por Pedro, Tiago e João. Caros irmãos, na Bíblia, o monte representa o lugar da presença de Deus, da proximidade com Deus, do encontro íntimo com Deus. É realmente o lugar de oração na presença de Deus. Não sei se já fizeram a experiência, nós aqui na Madeira, os nossos montes, as nossas montanhas, ir para o meio da natureza parar um bocadinho, para estar sós com Deus, com a natureza, em oração. É das coisas fantásticas. É ali no monte que os apóstolos fazem a descoberta extraordinária de Jesus transfigurado e resplandecente. Este acontecimento marcou de tal modo a Pedro que ele diz na segunda leitura, esta voz vinda do céu, nós mesmos a ouvimos quando estávamos com ele na mutanha santa. Para Pedro repetir isto, dizer novamente na sua carta, este acontecimento, falar novamente deste acontecimento, é porque ele marcou a vida de Pedro. Há acontecimentos que marcam a nossa vida. E aquele que é vivido com Jesus marca imenso. Basta ver São Paulo também e tantos santos que a vida que Jesus de facto marcou. Pedro e os outros dois apóstolos testemunharam também a presença de Moisés e Elias, que apareceram ao lado de Jesus e falavam com Jesus. Moisés e Elias são as grandes testemunhas do cumprimento das Escrituras. Tudo o que eles anunciaram em nome de Deus, tudo o que Moisés e Elias e os outros profetas anunciaram, cumpre-se em Cristo, em Jesus Cristo. Por isso é que Jesus está no centro deles os dois. Só existe este caminho. Podemos imaginar Moisés e Elias a indicar. O único caminho a seguir agora é Jesus. Pedro toma a palavra e diz Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Caros irmãos, estas palavras demonstram a alegria de Pedro. E ele quer que esta alegria perdure. Por isso ele diz, vamos fazer três tendas. Quando nós estamos bem, queremos que aquilo parece que nunca acabe, aquele momento nunca acabe. É interessante que nestes dias, alguns estão de férias, alguns começam a dizer Ah, isto está a terminar as férias, que pena, era tão bom que isto continuasse. Mas não é assim. As férias chegam ao fim. É preciso recomeçar. De facto, aquilo que nós gostamos, nós gostaríamos que isso perdurasse pelo tempo. Pedro também queria que demorasse aquele momento. Tanto que ele vai pedir três tendas. E engraçado que ele só pede três. Para Moisés, para Jesus e para Elias. Ele não pede para ele, nem para João, nem para Tiago. É só para aqueles três. É porque quando o nosso coração toca o coração do Senhor, quando vemos a transfiguração, quando nos deixamos transfigurar, já não pensamos em nós. Só pensamos nos outros. Só queremos ajudar os outros. E é isto que nós estamos a precisar na nossa vida, nos nossos dias. Quem pense também naqueles que estão à sua volta. Estas palavras de Deus são muito importantes. Deus indica aquele que devemos escutar. Jesus. É ele que devemos escutar. Devemos escutar a mensagem de Jesus, o seu projeto, a sua novidade. Mas não ficar apenas pela escuta. Porque há muita gente que escuta a palavra do Senhor. Mas fica por aí. Vir a Eucaristia a escutar esta palavra e depois ir para a vida e ficar só na escuta. De que é que serve? É verdade que escutou. Mas para que é que escutamos a palavra do Senhor? Jesus um dia acrescentou, quando vieram dizer, Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus respondeu. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui está a segunda parte. Escutam e põem em prática. Já o Papa Francisco dizia que não basta ler o Evangelho. É preciso que nos perguntemos de que forma é que a palavra de Deus fala nas nossas vidas. Por isso é importante escutar a palavra de Jesus e colocá-la em prática. Esta é a parte mais difícil. Mas é preciso colocá-la em prática. Mesmo que às vezes sejamos perseguidos. Mesmo que às vezes haja críticas contra nós por sermos cristãos. Nós temos que praticar. Nós, discípulos de Cristo, somos chamados a sermos pessoas que escutam a voz do Senhor e que levam bem a sério as suas palavras. Levam bem a sério as suas palavras. Caros irmãos, para escutar Jesus é preciso estar próximo dEle, segui-Lo e acolher os Seus ensinamentos. Quando lemos os Evangelhos é Jesus que nos fala. É a Sua palavra que escutamos. Precisamos de aceitar o desafio de Jesus, de subir ao monte com Ele, para um momento de recolhimento, um momento de silêncio, de oração, escutando a voz do Senhor e deixar-me-nos transfigurar, isto é, levar uma vida como a de Jesus. Precisamos. Estamos a viver tempos em que corremos de um lado para o outro. Nem tempo temos para nós. E estamos a precisar de parar um bocadinho, para o silêncio, para estar sós. Ainda hoje, alguém me dizia, Senhor Padre, eu costumo fazer essa experiência com os meus dois netos. Ainda há dias, lá no Porto Santo. E eu disse a eles, antes de eles dormirem, vamos agora ficar um bocadinho em silêncio, para ouvir Jesus, para escutar a voz do silêncio. E daí um bocadinho dizia ela, a criança dizia-lhe, ó avó, já não acabou, preciso dormir. Pois é, é que as crianças também já, o silêncio às vezes incomoda, mas é preciso ensiná-las também a estar em silêncio, a estar também com Jesus. Mas não podemos ficar para sempre no monte. Não podemos. Pedro queria ficar, como é bom estarmos aqui. É preciso agora descer. Somos convidados a descer, a voltar ao mundo em que vivemos, à comunidade em que estamos inseridos, à nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos amigos, aos nossos desconhecidos. Voltarmos a encontrar com os nossos inimigos. Jesus, se é que hoje têm, e Jesus pede para rezar por eles. Precisamos, de facto, de descer. Precisamos de ajudar aqueles que estão tristes, por isso é que temos que descer, para ajudar. Ajudar aqueles que estão tristes, abandonados, doentes, que são injustiçados, que são pobres, não só materialmente, mas também espiritualmente. Nós somos convidados a levar Jesus e a sua mensagem aos outros. E desta forma, transfigurar o rosto daqueles que sofrem, que estão abatidos, tristes e sem esperança, em rostos alegres e confiantes. Aliás, precisamos de rostos alegres e confiantes. Jesus transfigurou a vida de muita gente. Transfigurou os desanimados com a vida, os rejeitados da sociedade, os pecadores e os transgressores. O encontro com Cristo trouxe a esta gente o gosto para viver, trouxe um novo sentido à vida, trouxe uma esperança, um valor, um sorriso. Temos exemplos que não faltam na Bíblia. Pensemos na história dos leprosos, que foram curados por Jesus e a alegria que brotou deles. Temos a Samaritana, sua vida foi transformada quando encontrou-se com Jesus. Temos Jaqueu, o grande cobrador de impostos na altura. Ele, que era o chefe dos publicanos, mas que se converteu, mudou a sua vida. Temos outros publicanos que apareceram na vida de Jesus. Maria Madalena. Temos a mulher adúltera, que mudou a sua vida. A viúva que ia enterrar o seu filho, que tanto chorava e justo transformou a vida daquela mulher. Temos Pedro, que negou Jesus três vezes e depois entendeu que o importante é amar o Senhor. Temos tantos outros que já foram transfigurados e talvez alguns de nós sabemos, ou da nossa família, ou até mesmo nós, passamos por esta experiência de transfiguração, como tantos santos passaram. É que o encontro com Cristo e a sua palavra transfigura a vida de todos nós. Nunca mais é a mesma. E isto tem acontecido ao longo de todos os séculos. Somos chamados muitas vezes a ser sinal de contradição, a lutar contra a corrente, contra aqueles que querem mostrar o contrário, que nos querem desanimar, que nos querem afastar de Deus. Somos chamados a escutar Jesus, que diz, levantai-vos e não temais. Levantai-vos e não temais. Esta é a nossa segurança, a nossa força, o nosso alento. Não temer, porque Jesus está comigo, está connosco. Daqui a uns dias, caros irmãos, iremos celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora, conhecida na Madeira como a festa da Senhora do Monte. Maria, convida-nos a escutar Jesus e a fazer todos os dias aquilo que Ele nos pede. Podemos verdadeiramente confiar as nossas intenções a Maria. É com Maria que aprendemos a subir até Jesus na oração, no silêncio e na escuta atenta à palavra. Que Nossa Senhora do Monte nos ajude a espalhar neste mundo a luz, a verdadeira luz que é Cristo Senhor. Levado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós fui crucificado, sou Pão Sopilhapos, padeceu e fui suportado, ressuscitou outro seu dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado a direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificante. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos a Deus nosso Pai que nos revelou a divindade de seu Filho muito amado e nos mandou a escutá-lo dizendo com alegria ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, Senhor. Para que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrina nos quatro cantos da terra e faça brilhar pela santidade, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Para que Deus transfigure os homens públicos, os ensine a trabalhar para o bem comum e a promover a paz e a justiça, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem, os ajude a levar a sua cruz e a seguir os passos do seu Filho, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir, dia após dia, a sua presença na pessoa dos que sofrem, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Para que Deus nos transfigure inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto de Jesus, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos e os leve a contemplar na eternidade o rosto de Jesus, o Redentor, oremos, irmãos. Ó Vino, Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envolvei-nos com a luz santíssima que aos apóstolos foi dado ver brilhar para escutarmos a voz do vosso Filho, imagem e esplendor da vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A nossa oferta de tal e de vinho é o fruto toda a terra o nosso tragar. Pelas nossas criaturas sois louvado a elas unidos cantamos vossa glória. a nossa oferta de mal e de vinho é o fruto da terra do nosso terapê-lo. Nossa pureza é o fruto de tempos unidos a Jesus com amor vos oferecemos a nossa a nossa oferta de mal e de vinho é o fruto da terra do nosso terapê-lo. Orai irmãos para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso santificai Senhor estes dons pelo mistério da transfiguração do vosso Filho e com o esplendor da sua glória purificai-nos das manchas do pecado por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco corações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente é verdadeiramente nosso dever é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor na presença de testemunhas escolhidas ele manifestou a sua glória e na sua humanidade em tudo semelhante à nossa fez resplandecer a luz da sua divindade para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça por isso exulta a igreja em toda a terra e com os anjos santos proclama a vossa glória cantando numa só voz santo 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 Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor das Amores, oh, Senhor das Amores. Oh, Senhor, 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 oh, Senhor Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da Fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisteis à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, cantemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, tenha a mão do vosso reino, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos-me, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vós, Senhor, é a minha vida, agora e a sua vida. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga que creia e que creia e que me amava. A paz de Cristo. Amém. Amém. Senhor, a paz de Cristo. Amém. Amém. Senhor, eu creio que sois Cristo Eu creio que sois Cristo Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor Que sois o Salvador Do mundo Que sois o Salvador Do mundo Senhor, eu creio que sois Cristo Eu creio que sois Cristo Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor Que sois o Salvador Do mundo Que sois o Salvador O Senhor O Senhor A toda hora Vem direi, ó Senhor O seu amor O seu amor estará sempre na minha conta Eu creio que sois Cristo É a minha alma É a minha alma É a minha alma É a minha alma O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Alegre e seus humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, vida de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador, o mundo. Que sois o Salvador, o mundo. E não te sei comigo, ó Senhor, e sentemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e o atendendo, libertou-me de toda ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, vida de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador, o mundo. Que sois o Salvador, o mundo. Amém. 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 Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforme em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestastes cheio de esplendor e de glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, ouvíamos no Evangelho a voz de Deus Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Após escutarmos a palavra de Jesus, agora somos convidados a proclamá-la e a vivê-la na nossa vida. Enriquecidos pela experiência da transfiguração, agradeçamos ao Senhor o dom da fé e da confiança para que em cada dia das nossas vidas possamos ser verdadeiras testemunhas do seu amor. Resta-me desejar a todos os que nos acompanham pela RTP, deixar um abraço a todos eles e agradecer também as mensagens que de fora nos dirigem a esta comunidade e a mim próprio. O meu muito obrigado e dizer que daqui da nossa comunidade nós rezamos por todos aqueles que nos acompanham também pela RTP. Também agradeço a RTP a transmissão da nossa Eucaristia e a todos vós um santo e feliz domingo e quem está de férias, umas santas férias. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.